Olá, queridos amigos da Praça da Alegria em Portugal e a todos os ouvintes da FTP, aqui vai agora mais notícias minhas. Eu sou Miguel Bartos, mandei-vos anteriormente sobre a Índia e agora vou-vos mandar sobre Luanda. Esta cidade lá que me fica aqui, uma colher é um que passa. Alegria em Portugal e a todos os ouvintes da FTP, Sibu Yele, 950, Sibu Yele, 950. Sibu Yele, 950, Sibu Yele, 950.